A blusa Fitness Vecchio Tapa Bumbum é mais do que uma peça de roupa esportiva, é um equilíbrio perfeito entre estilo, conforto e funcionalidade. Aqui está o meu review. Esta blusa Fitness da Vecchio é uma adição essencial ao guarda-roupa de qualquer mulher que busca estilo e praticidade durante suas atividades físicas. Confeccionada em viscose, a escolha do material proporciona uma sensação suave ao toque, tornando-a confortável para uso prolongado. O modelo mullet e as fendas laterais dão um toque moderno à peça, destacando-se como uma opção versátil que transcende o ambiente fitness. O decote redondo adiciona uma elegância discreta, permitindo que a blusa seja usada em diversas ocasiões. A característica soltinha da blusa e o excelente caimento oferecem liberdade de movimento, tornando-a ideal para a prática de esportes. Além disso, a promessa de conforto, segurança e flexibilidade é cumprida, proporcionando uma experiência agradável durante as atividades físicas. As instruções adicionais sobre cuidados com o produto demonstram o comprometimento da Vecchio com a durabilidade e qualidade. A recomendação de lavagem à mão com sabão neutro, secagem à sombra e a dispensa do uso de amaciante e ferro de passar são dicas valiosas para manter a integridade da blusa ao longo do tempo. É importante notar que as cores podem sofrer variação de tom devido ao monitor, então é bom estar ciente desse detalhe ao fazer a escolha. No entanto, a Vecchio entrega não apenas uma peça funcional, mas também estilosa, que se destaca não apenas na academia, mas em diversas situações do dia a dia. Em resumo, a blusa Fitness Vecchio Tapa Bumbum é uma combinação perfeita de moda e funcionalidade. Seja para a prática esportiva ou para compor um look casual, esta blusa atende a todas as expectativas, proporcionando conforto, durabilidade e estilo em uma única peça.